Um roteiro com as principais informações para as empresas que desejaram optar pelo Simples Nacional. As novas adesões vão até janeiro de 2015. Clemilson é proprietário de uma oficina há 30 anos na região do Gama, no Distrito Federal. O microempresário, que começou a trabalhar consertando carros ainda jovem, emprega hoje 7 pessoas. Há cinco anos, ele aderiu ao Simples Nacional, um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos para microempresas e empresas de pequeno porte. Quando você é microempresário e recorre ao Super Simples, você saiu, por exemplo, para abrir uma empresa e fechar é mais rápido, você abriu acesso ao sistema financeiro, entendeu? Você tem um melhor atendimento até nessas repartições públicas. Uma das vantagens do Simples Nacional é a redução da burocracia. Os impostos federais, estaduais e municipais são pagos em um único boleto. A adesão deve ser feita até o dia 29 de janeiro do ano que vem. E as empresas que já estão em atividade podem avisar antecipadamente a Receita que vão aderir ao sistema já neste mês de dezembro. Para fazer a adesão ao sistema, que unifica oito impostos em um só boleto, o microempresário deve acessar o portal do Simples Nacional. É muito simples, é só acessar o portal do Simples Nacional na internet, que está hospedado na página da Receita Federal, esse portal, e informar o CNPJ, alguns dados simplificados que são exigidos ali. E caso não haja pendência tributária, esse deferimento da opção é automático e imediato. Obrigado. Obrigado.